Você pode ir me buscar? Você pode ir me buscar? Você pode ir me buscar? Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É meia-noite aqui. É meia-noite aqui. É meia-noite aqui. Com quem você está? Com quem você está? Não estou com ninguém. Não estou com ninguém. Não estou com ninguém. Estou livre hoje. Estou livre hoje. Estou livre hoje. Preciso pedir licença. Preciso pedir licença. Preciso pedir licença. Você ainda está aí? Você ainda está aí? A janta está pronta? A janta está pronta? A janta está pronta? Estou longe. Estou longe. Estou longe. Estou longe. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. É algo importante. É algo importante. Quero iniciar o meu próprio negócio. Quero iniciar o meu próprio negócio. Quero iniciar o meu próprio negócio. Eu gosto da sua honestidade. Eu gosto da sua honestidade. Eu gosto da sua honestidade. É mentira. É mentira. É mentira. Que tão alto você é? Que tão alto você é? Que tão alto você é? Eu vou pagar. Você aceita cartão de crédito? Você aceita cartão de crédito? Você aceita cartão de crédito? Está úmido. Está úmido. Está úmido. Quais esportes você pratica? Quais esportes você pratica? Quais esportes você pratica? É uma oportunidade? É uma oportunidade. Estou aqui por você. Estou aqui por você. Estou aqui por você. Estou aqui por você. Você está doido. Você está doido. Você está doido. Você está doido. Eles são amigáveis. Eles são amigáveis. Eles são amigáveis. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu entendo o que você disse. Eu entendo o que você disse. Eu entendo o que você disse. Estou fazendo isto certo? Estou fazendo isto certo? Estou fazendo isto certo? É a minha culpa. É a minha culpa. É a minha culpa. Estou fazendo o que posso. Estou fazendo o que posso. Estou fazendo o que posso. Quem é? Quem é? Quem é? Isto está certo? Isto está certo? Isto está certo? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Algo está te deixando chateado? Algo está te deixando chateado? Algo está te deixando chateado? Estou falando sério. Estou falando sério. Estou falando sério. Estou falando sério. Estou com um problema. Estou com um problema. Estou com um problema. Estou com um problema. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Estou de férias. Estou de férias. Estou de férias. Quando termina? Quando termina? Quando termina? Está chovendo agora. Está chovendo agora. Acabei de tomar banho. Acabei de tomar banho. Acabei de tomar banho. Acabei de tomar banho. Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Estou com presa. Estou com presa. Estou com pressa. Você está com pressa? Você está com pressa? Você está com pressa? Que coisa. Que coisa. É uma pena. Estou visitando amigos. Estou visitando amigos. Estou visitando amigos. Me dê a sua opinião. Me dê a sua opinião. Me dê a sua opinião. Quais são seus livros favoritos? Quais são seus livros favoritos? Vamos praticar em breve. Vamos praticar em breve. Vamos praticar em breve. Não posso decidir. Não posso decidir. Estive ocupado. 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 O que devo escolher? O que devo escolher? Você já decidiu? Você já decidiu? Você já decidiu? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É possível. É possível. É possível. Posso sentar aqui? Posso sentar aqui? Posso sentar aqui? Eu sou um estudante estrangeiro. Eu sou um estudante estrangeiro. Eu sou um estudante estrangeiro. Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Onde está o meu telefone? Onde está o meu telefone? Vou chegar tarde Vou chegar tarde Vou chegar tarde Me diga se precisar de algo Me diga se precisar de algo Me diga se precisar de algo Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Este lugar é caro Este lugar é caro Este lugar é caro É muito bonito É muito bonito É muito bonito A loja está aberta? A loja está aberta? A loja está aberta? Não há comida Não há comida Não há comida Estou livre de tarde Estou livre de tarde Estou livre de tarde Posso te dizer algo? Posso te dizer algo? Posso te dizer algo? Os meus pais estão aqui Os meus pais estão aqui. Os meus pais estão aqui. Me diga algo interessante. Me diga algo interessante. Me diga algo interessante. Eu pratico o inglês todos os dias. Eu pratico o inglês todos os dias. Eu pratico o inglês todos os dias. Pode me dar um conselho? Pode me dar um conselho? Estou estudando para uma prova. Estou estudando para uma prova. Estou estudando para uma prova. Que horas abre? Que horas abre? Que horas abre? Quais países você quer visitar? Quais países você quer visitar? Quais países você quer visitar? Quero praticar com você. Quero praticar com você. Quero praticar com você. Você me fez sentir melhor. Você me fez sentir melhor. Você me fez sentir melhor. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Não, não estou pronto. Não, não estou pronto. Não, não estou pronto. Não fui lá fora hoje. Não fui lá fora hoje. Não fui lá fora hoje. Por que não? Por que não? Por que não? Porque eu estava doente. Porque eu estava doente. Porque eu estava doente. Vou esperar você lá fora. Vou esperar você lá fora. Vou esperar você lá fora. Qual é a sua comida favorita? Qual é a sua comida favorita? Qual é a sua comida favorita? Essa é uma boa informação. Essa é uma boa informação. Essa é uma boa informação. Meu cabelo está suado. Meu cabelo está suado. Meu cabelo está suado. Para quem você torce? Para quem você torce? Para quem você torce? O que você está assistindo? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Estou assistindo um vídeo. Estou assistindo um vídeo. Estou assistindo um vídeo. Estou trabalhando duro. Estou trabalhando duro. Estou trabalhando duro. Estou no banheiro. Estou no banheiro. Estou no banheiro. A sua pronúncia é boa. A sua pronúncia é boa. A sua pronúncia é boa. Estou no aeroporto. Estou no aeroporto. Estou no aeroporto. Você já está chegando? Estou no aeroporto. Você já está chegando? Você já está chegando? Meu cabelo está bagunçado. Meu cabelo está bagunçado. Meu cabelo está bagunçado. Você quer morar aqui? Você quer morar aqui? Você quer morar aqui? Me diga como você se sente. Me diga como você se sente. Me diga como você se sente. Quando é o melhor momento para visitar? Quando é o melhor momento para visitar? Você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? Te perdoa? Te perdoa? Te perdoa? Te perdoa? Vou tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão. Você está com sono? Você está com sono? Você está com sono? Não estou com sono. Não estou com sono. É uma noite bonita. É uma noite bonita. É uma noite bonita. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Onde estou? Onde estou? Não te conheço. Não te conheço. Não te conheço. Você se lembra de mim? Você se lembra de mim? Você se lembra de mim? Parece delicioso. Parece delicioso. Parece delicioso. Vou chegar atrasado. Vou chegar atrasado. Vou chegar atrasado. Tive um bom dia. Tive um bom dia. Tive um bom dia. Por favor, ajude-me. Por favor, ajude-me. Por favor, ajude-me. É impossível. É impossível. É impossível. Impossível. Você estudou? Você estudou? Você estudou? Você está trabalhando? Você está trabalhando? Você está trabalhando? Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Meus pais estão dormindo. 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 Meus pais são dormindo. Você está dormindo. Onde fica isso? Estou lendo as notícias. O que você está enviando? O que você está enviando? Eu não posso ir amanhã. Eu não posso ir amanhã. Eu não posso ir amanhã. Quem te falou? Quem te falou? Quem te falou? Quem falou isso? Quem falou isso? É misterioso. É compreensível. É compreensível. É compreensível. Não há do que se preocupar. Não há do que se preocupar. Não há do que se preocupar. Como se chama o bebê? Como se chama o bebê? Está muito quente hoje. Está muito quente hoje. Está muito quente hoje. Está tão frio hoje. Está tão frio hoje. Quero ficar aqui. Quero ficar aqui. Estou tomando café da manhã. Estou tomando café da manhã. Estou tomando café da manhã. Quais são seus planos para hoje? Quais são seus planos para hoje? Quais são seus planos para hoje? Qual é o plano? Qual é o plano? Nós somos como uma família. Nós somos como uma família. Nós somos como uma família. Acredito em você. Acredito em você. Acredito em você. Estou tomando um descanso. Estou tomando um descanso. Estou tomando um descanso. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Estou feliz de estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Qual é melhor? Qual é melhor? Qual é melhor? A trânsito. A trânsito. A trânsito. Está demorando muito. Está demorando muito. Está demorando muito. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Estou trabalhando num projeto. Estou trabalhando num projeto. Estou trabalhando num projeto. O que você está lendo? 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 Você se preocupa? Você se preocupa? Você se preocupa? Estou de férias de verão. 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 Estou me aprontando. Estou me aprontando. Quando nos vamos? Estou em uma situação difícil. Estou numa situação difícil. Estou numa situação difícil. Estou fazendo... Estou fazendo... Estou fazendo... Estou acontecendo... Vai começar. Vai começar. Você gosta de dançar? Você gosta de dançar? Você gosta de dançar? Claro. Claro. Onde estão as minhas coisas? Onde estão as minhas coisas? Estou poupando dinheiro. Estou poupando dinheiro. Estou poupando dinheiro. Preciso mais informação. Preciso mais informação. Preciso mais informação. Quem é a vez? Quem é a vez? Quem é a vez? Você quer jogar de novo? Você quer jogar de novo? Você quer jogar de novo? É a minha vez. É a minha vez. É a minha vez. O que você está desenhando? O que você está desenhando? O que você está desenhando? Estou assistindo um jogo. Estou assistindo um jogo. Estou assistindo um jogo. O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Quero vendê-lo. Estou cansado de tê-lo. Estou cansado de tê-lo. Estou cansado de tê-lo. Quanto tempo tenho? Quanto tempo tenho? Quanto tempo tenho? Moro com um amigo. Moro com um amigo. Moro com um amigo. Nós não temos certeza. Nós não temos certeza. Nós não temos certeza. É uma má ideia. É uma má ideia. É uma má ideia. Você é o meu melhor amigo. Você é o meu melhor amigo. Você é o meu melhor amigo. Posso ver você amanhã? Posso ver você amanhã? Posso ver você amanhã? Está bloqueado. Está bloqueado. Está bloqueado. Estou deixando você chateado? Estou deixando você chateado? Estou deixando você chateado? Preciso de espaço. Preciso de espaço. Preciso de espaço. Preciso de espaço. Está acontecendo algo? Está acontecendo algo? Está acontecendo algo? Parece interessante. Parece interessante. Parece interessante. Parece interessante. Você já foi o meu melhor amigo. Você já foi aí? Você já foi aí? De qual cor são seus olhos? De qual cor são seus olhos? De qual cor são seus olhos? O que há de café da manhã? O que há de café da manhã? O que há de café da manhã? Estou assistindo um documentário. Estou assistindo um documentário. Estou assistindo um documentário. Preciso esperar? Preciso esperar? Preciso esperar? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem é o responsável? É a minha responsabilidade. É a minha responsabilidade. É a minha responsabilidade. Me prometa. Me prometa. Me prometa. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo.